Covid-19, comerciante do DF que abrir loja vai para delegacia, medida vale a partir deste domingo, 2203. Infratores receberão multa entre 3,5 mil reais e 12 mil reais e poderão perder a licença. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A partir deste domingo, 2203, os comerciantes que abrirem as portas de suas lojas no Distrito Federal em descumprimento aos decretos publicados pelo GDF para contenção do novo coronavírus serão multados e levados à delegacia por crime contra a saúde pública. Além disso, terão o licenciamento cassado. Os estabelecimentos flagrados funcionando também receberão multa que varia de 3,5 mil reais a 12 mil reais. Estão excluídos da suspensão de funcionamento as clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados, lojas de materiais de construção e produtos para casas atacadistas e varejistas. Além disso, podem funcionar minimercados, mercearias e afins, padarias, açougues, peixarias, postos de combustíveis e operações de delivery. Desde o dia 14 de março, decretos publicados vêm proibindo o funcionamento de vários estabelecimentos. Para reduzir a disseminação do novo coronavírus no DF, o governador Ibanez Rocha, MDB, determinou a suspensão de aulas, fechamento de parques, entre outros. No dia 1803, mandou fechar lojas de rua e shoppings. Diante da resistência de alguns empresários em fechar seus comércios e o avanço da doença na cidade, que registra 108 pessoas infectadas, o protocolo mudará a partir deste domingo. Regiões administrativas neste sábado, foram fiscalizadas as cidades de Águas Claras, Taguatinga, Santa Maria, Recanto das Emas, Estrutural, Fercal, Sobradinhos I e II, Arapanga, Gama, Braslândia, Vicente Pires, Aza Sul, Vila Planalto e Ceilândia. Em Ceilândia Centro, cerca de 80 ambulantes foram retirados do local. Além de não poderem vender as mercadorias ou circular nas ruas devido a Covid-19, eles não tinham licença de funcionamento. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.